O cruzamento é movimentado. Nessa esquina da rua Monte Alegre com Anelito Deskine, os motoristas têm duas escolhas. Passar por esse buraco menor ou se arriscar pelo buracão mesmo. Fugir? Nem pensar. E quem tenta transitar por outras ruas asfaltadas do Jardim Pantanal vai enfrentar o mesmo problema. Esse asfalto foi feito em 2010 e já está todo danificado. Só que a dona Neuza, moradora antiga, conta que isso não é exclusividade das ruas pavimentadas. O bairro está todo cheio de crateras. É só você olhar e ali você vê tudinho os buracos. E estão arrumando só uns pedaços e deixando os outros para trás. Descaso com os moradores que já fazem muitos anos que a gente mora ali. Descaso com tudo. Se onde tem asfalto a situação está complicada. Imagine só onde a pavimentação é apenas uma promessa há mais de 20 anos. Aqui na rua Beija-Flor, quando chove, acumula esse tanto de água que nunca seca. Choveu 40 milímetros em dourados no final de semana. Mas quem mora nas ruas de terra do Jardim Pantanal, amarga as consequências por muitos dias. Olha só a poça que se formou e cobre toda a largura da via. Para chegar em casa, só se for passando dentro d'água ou desviando de qualquer jeito pelos cantos. José Carlos mora na rua Beija-Flor há 20 anos. E conta que quando carros maiores entram no local, a água com lama vai toda para dentro da casa dele. O que passa devagar, tudo bem. O que passa correndo, joga água para dentro de casa. Para o terreiro, na gente. Vou fazer 20 anos que moro aqui nesse bairro. E para não é difícil, porque é 30 dias por mês que é desse jeito. E o tempo chovendo direto. Os moradores ainda relatam que há um ano foram feitas obras para implantação da rede de esgoto. Mesmo sem previsão de chegada do asfalto. Só que até agora, além de não poder usufruir do serviço, eles ainda convivem com uma rua pior do que estava. Essa água aí nunca seca, sempre chove. Já ficou até 20 dias sem chover e não secou. Não chegou a secar. E chove de novo e fica esse problema aí direto. Então é muito complicado. Principalmente os moradores que moram mais para frente. E eu ainda moro aqui beirando o asfalto. Eu tenho outra saída, então para mim é melhor. Mas para os outros é complicado. Obrigado.